Mano, vai junto no banheiro, pô. Não viaja, filho. Vamos junto no banheiro, se não, como é que vamos lá? Vai, vai, vai. Vai aonde, cara? Mano, não tá... Olha só quem tá aqui de novo. Hoje a gente veio trollar o Bobinho, o pintor. Sim. E minha sua namorada. Minha namorada. Da onde que você tirou uma ideia dessa? Meu caralho, gente. Galera, seguinte, olha só. Tem chave, você promete que tem chave? Não prometo nada. Ai, meu Deus do céu. Fala aí, galera, meu nome é Nuno Grazenan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Hoje a gente vai trollar a minha namorada e o pintor namorado dela, mano. A gente vai se algemar. Mano, eu acho que vai dar ruim. Se o seu namorado arrancar meu braço, a culpa é tua, cara. A culpa é tua. Você vai se eu levar os tapos. A culpa é tua. Mano, vai dar uma merda, vai dar uma merda. Ô, piscineiro, você liga, ó. A gente tá com a visita ali. Tô pensando em me algemar nela e subir lá. O namorado dela tá lá em cima. Eu acho que eu vou apanhar, né? Eu, caralho. Vem cá, vem cá na sombra. Galera, vai deixando o like. Se inscreva no canal, você que tá chegando agora. Fortalece nós que a nossa meta é 200 mil inscritos, mano. Até o fim do mês a gente vai chegar. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim, sim. Você se garante? Vai agora. Você se garante? É, vai dar. Vamos fazer. Meu Deus do céu. E você ganhou quantos inscritos lá naquele vídeo? 3.500 e pouco. Tô com quantos? 3.000 e pouco já. E vai pintar a parede de graça, então? Vamos. Vai pintar a parede de graça. Tá, vamos ver como é que faz esse negócio aí? Vamos lá. Olha aqui. O namorado amanhã tá lá em cima, cara. Tá louco. Meu Deus do céu. Vai dar ruim, cara. Como não tem chave? Não tem chave. Tá louco? Tá doido? Não tem chave. Não sei. Você não é nem doida. Então, te fala. Amor! O que você tá fazendo? Uma brincadeira comigo ali. Não tem chave esse negócio. Não tem chave. Ela só veio ali visitar o namorado. Ela veio pintar ali de novo, sabe? O que que merda que deu? Não tem chave essa bosta. Juro que não tem chave. Mas que brincadeira é essa? Desculpa. Meu Deus. E agora? Meu Deus, amor. Tô grudada aí. Amor, não fica bravo comigo. Dá um beijo aqui, cara. Eu não. Sai. Ai, não dá pra puxar. Tô grudada, amor. Fica na chave. Tô grudada eu, hein? Ué, amor. Ai, Douglas, que brincadeira é essa? Que sem graça. Não é brincadeira sem graça, cara. Olha aqui como é que nós estamos juntos aqui, ó. Eu tô junto com você, mas na verdade eu tô junto com ela. Me ajuda aqui, amor. Eu vim pedir ajuda. Como não, cara? Como é que a gente vai tirar isso agora? Amor, é sério, me ajuda. Tô pedindo ajuda, cara. Tô gravando um vídeo até. Amor, você não me ama? Você não me ama, cara? Você não gosta de me trollar? Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Não, foi mal. Desculpa, desculpa, desculpa. Amor, sério, me ajuda. Ai, Douglas, sai de perto de mim. Amor, amor, por favor. Ai, meu, meu. Vem, vem comigo, vem comigo. Amor, vem aqui. Ah, velho. Vai foder. Não, eu tenho que ficar indo atrás. Não, vem aqui, Flores. Calma, calma. Ele pode grudar. Tá, vamos lá comigo, eu preciso ir no banheiro, cara. Tô apertado. Tô apertado. Vai no banheiro com ela. Teve, eu tô apertado. Meu, eu tô apertado, cara. Será que dá pra você ficar pro lado de fora? Que? Meu, vai ter que mostrar pro teu namorado, sim. A gente vai ter que subir lá falar com ele. Não, eu tô apertado, mano. Vai, pega uma faca, uma coisa. Vai, meu. Bota uma venda, sei lá. Meu, caralho. Já? Vamos contar pro teu namorado. Amor, vamo comigo, eu tô bem. Por mim. Eu vou te ajudar, você faz nada. Cara, foi sem querer, velho. Foi sem querer. Vamos subir, vamos subir. Lá. Ô, Juan. Eu preciso ir num banheiro, velho. Dá uma venda pra ela. Ele caiu no banheiro. Você se eu gelou com a minha. Como é que você fez isso? Amor. Você viu o cara que ela fez? Ela ia, eu faço com o lado. Ô, Juan, o que eu vou fazer, velho? A chave tá com o bigode, né? Foi ela e o jardineiro que inventou essa merda aqui. Não tem chave, eu não tô com a chave. O bigode tá com a chave, eu não tô com a chave. Ela tá ficando... Na verdade, a gente tá trolando a Teff. Eu não tô com a chave, cara. A gente tá trolando a Teff, só que ela falou que não tem chave. Não tem chave, eu não tô com a chave. Você falou antes que tinha chave, caralho. Não, mas o bigode tá com a chave, eu acho. Eu não sei onde é que é a chave. Meu, não viaja, guri. Eu tô me mijando daqui, cara. Eu não vou mijar contigo. Não vai no banheiro e deixa ela pra fora ou não. Dá porra? Vai dar certo ou não? Acho que vai, acho que vai. Acho que vai. Acho que vai dar certo. Vamos subir lá contar pra eles. Meu, a gente tá trolando a Teff e o namorado dela, tá ligado? Só que ela falou que perdeu a chave. Você viu que a mãe tava indo ao namorado dela? Meu, caralho. Chegar no pintor da galera. Tá dando certo, a Teff tá ficando puta. Ô, Fê, olha que merda que aconteceu, viado. Ah, é. Ô, Bia, olha que des... Ô, bigode, cadê a chave? Cadê a chave? Ah, o bigode. Ah, não. Meu, louco, não tem chave, seu doente. Vai se o bigode. Te juro, cara. Não tem, mano. Ô, bigode. Tu não pode dar chave? Não pode dar chave, mano. Juro pra essa doente estar no céu. Não foi, não sabia. Meu, não foi? Meu... Não, mas como você fez o meu irmão assim? Sacanagem, porra, mano. Tá louco, cara, vem aqui pintar aqui e dá isso aí. Ô, Fê, olha que desculpa. Bigode, é sério, viado. Ô, o cara vai me bater, viado. Meu, que desculpa. Vem cá, vim. Vou apanhar da tua mulher. Quê? Ô, cara. Quê? Cadê a chave, não? Tá com o bigode, a chave é do bigode. A chave é do bigode. Cala a boca, fala que tem chave. Fala que tem chave, ele vai me bater. Tá aqui no meu bolso. Tá no bolso dele. Mas vai tirar... Ainda tava só fazendo um vídeo. Não, mas... Ai, tem que andar junto. Meu, caralho, eu tô me mijando, pelo amor de Deus. Tu não vai, não vai. Eu tô me mijando, viado. Ô, viado. Eu tô me mijando, viado. Fecha a porta, viado. Eu tô mijando a roupa, caralho. Fecha a porta ali. Você é palhaçada, já veio a chave, viu? Não tem, não. Cadê a chave, viu? Desceu isso aqui, mano. Mano, é meu, mas eu falei pra ti que não tinha chave, viado. Como você não tem chave? E a gente faz o que faz o que? Não, não, mas vai se parar. Não, não, não. Não, não, não. Para, mas vai se parar. Tira isso aí. Ó, Vinda. Para de brincadeira. Não, para de brincadeira. Não, 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 não. Cadê, galera? Não, 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 não. Não tem chave. Olha, moleque. Palhaçada isso aí. Nunca mais. Tá vindo aqui, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá pintando pra mim, sabe? Margar a sua pintura aí. Mor, calma. Você fazendo uma merda. Não, vai pintando lá enquanto você pinta o tiro, sério. Não, mas por que vocês prenderam no outro? O que vocês queriam fazer? Ah, não sei, né? Isso que é a questão. O bigode trouxe isso aqui. Tá apertando, cara. Ela simplesmente chegou em mim. Nossa, tá machucando pra caralho. Nossa, nem que conversa. Pô, você, o que vocês queriam fazer? Mano, ela só chegou em mim e falou assim, ô, vamos fazer um vídeo assim, não sei, só que eu pensei que tinha chave. O bigode tinha chave. Não, não tinha. Bigode. Dá chave, certo? Não tem chave. Olha o chaveiro. Olha o chaveiro. Não tem, mano. Juro, viado, aqui, ó. Não, resolve isso aí. Ela chamou o chaveiro. Jura por Deus. Jura por Deus. Jura por Deus. Liga pro chaveiro, então. Liga pro chaveiro. Pô, mas só foi fazer um vídeo, sério. Só foi fazer um vídeo. Só foi fazer um vídeo. Só foi fazer um vídeo. Sim, amor. Não tem nada demais. Não, mas tá muito encostado. Tá muito encostado. Não, é sério. Calma, muito encostado. Vai pro chaveiro. Vai pro chaveiro. Não, 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 não. Desculpa. Pode pintar, não. Pô, tem nem serra pra serrar aí. Chama o chaveiro, caralho. Pô, ele vai mijar nas calças, caralho. Vai mijar ali, então. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vou pintar. Foi, vou analisar o banheiro. Vai aqui, ó. Tem outra também. Tem que ligar pro chaveiro, então. Tá, vai ter que ir os dois pro banheiro, então. Senão o morcego vai mijar no quarto. Caralho, cara, vai pra pôr, meu caralho. Tá ligando já? Achou o chaveiro? Achei o chaveiro aqui. Ó, mano, só não vai quebrar essa porra aí, mano. Tem que devolver, mano. Como você tem chave? Vocês são doidos, mano. Isso aí não tem chave, caralho. Mano, vai junto no banheiro, porra. Não viaja, filho. Vai nos dois juntos no banheiro, senão como é que vamos lá? Vai onde? Vai onde, cara? Mano, não. Calma, cara. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, ele... Calma, calma, ele... Calma, cara. É trollagem, ele tá gravando o vídeo aqui, ó. Calma, calma. Calma, eu ia bater o peito, mano. É trollagem. Caralho, velho. É trollagem, você que tá aí. Calma. Sai, ó. Deixa eu ver sozinho, mano. Meu Deus, hein. Meu Deus, hein. Meu Deus, hein. Meu Deus, hein. Amor, é trollagem. É bom, já entendi. Meu Deus, velho. Meu Deus, eu entrei em choque agora, de ar. Você e o cara levou um bagão na cara, filho. Mano, o cara veio pintar a casa aqui. Eu subi a mão do cara que ia levar na tua cara, igual a cara, filho. Me deu um déjà vu. Meu Deus. Meu Deus. Igual da... Não, 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 não. Olha aqui meu braço, olha aqui meu braço. Desculpa aí. Não, nós só tava fazendo um vídeo trolando. Não, tá louco? Não brinca assim, não, meu. Relaxa. Pode ser. Mano, ele já é meio... Ele já é meio chucar assim, né? É, misturado. Não, eu não sabia. É que, tipo, ela tem um canal no YouTube, então eu gravei meio que pra ajudar ela. Mas eu não sabia que você ia ficar puta também. Não, Biel. Não, 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 não. Não, Biel. Não, Biel. Não faça. João Pagué, eu, 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 eu. Não, Biel. Ah, tá apertando o... Tá apertando o... Meu caralho. Tem canela mó gordura. Eu tô dando um gober nesse canela, Biel. Pô, foi mal mesmo, tá, gente? Morro, fica puta. Eu tô puta. Não tá brava, né? Não. Meu Deus do céu. Se inscreve no canal dela aí, rapaziada. Tá aqui embaixo no link da descrição. Tá nada, já. O canal de todo mundo tá aqui na descrição. Será que eu vou botar todos na descrição? Acho que não, mano. Eu tenho muita preguiça, sério, é muita gente pra botar na descrição. Mas o bigode tá chegando a 100 mil inscritos, o Vini tá chegando a 700 mil, o Biel tá chegando a 20 mil inscritos. O Biel tá chegando a 150 mil, mano. Tá todo mundo aqui raivando na mansão. Mansão não, né? A nossa casa que a gente grava, né, mano? Tamo junto, deixa o seu like, se inscreva no canal. E eu tô rumo a quantos? Tô rumo a quantos? 200 mil. 200 mil, é gente, hein? O cara foi pra lá pintar, eu achei que eu ia levar um pau agora. Obrigada. Ai, feio. Eu achei que ia tomar um pau. Galera, deixa o likezado. Ai, meu Deus. Me ajuda, Deus. Nossa, eu já vi gente vingou, mas o Vini é campeão, feio. Nossa, arrebendei meu braço. Ai, 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 ai. A gente tá avisando mais, valeu, tchau. Eu juro por Deus, juro. Não. Olha o filho. Vai, por favor. Deixa eu pegar, deixa eu pegar na pingola dele. Quase deu com a cara ali, viado. Ele quase deu com a cara. O que é, viado? Vai, eu tiro daqui. Enfio o dedo no cu dele. Enfio o dedo no cu dele. Vai, tira o bagulho, caralho. Você caiu. Puxando, puxando, é difícil, velho. Ai, não. Nossa, ai, que nóis. É tudo doceano, velho. Ai, tira aqui, cara. Vai por sério. Ai, que grande. É, parece um bicho. Vai, eu sei. 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 Obrigado.